Mery Mequilob Today continua a facilitar o Grupo Cooperativa Sira, onde irradia a economia e a base. Secretaria do Estado Cooperativa, Arseno Pereira da Silva, agradece para Mery Mequilob Today, também para facilitar a formação do Grupo Cooperativa Sira, a Tununê para desenvolver a sustentabilidade, onde desenvolver atividades cooperativas e a base. O Grupo Cooperativa, Arseno Pereira da Silva, o Grupo Cooperativa, Arseno Pereira da Silva, onde irradia a facilitar a formação do Grupo Cooperativa Sira, onde irradia a Mery Mequilob Today e a Timor-Leste Alipio Baltazar Hateten. Mery Mequilob Today facilita o Grupo Cooperativa Sira, onde irradia a economia e a base. Lihusi halal negocio Hane Sankios, horticultura no seluptan. O objetivo principal do Grupo Cooperativa Sira é uma característica que organiza um contrato para a cooperativa. A Turinê vai ser a singura e sustentável da cooperativa. Também vem aqui a Turinê para o Inca Sira, para o Inca Sira é uma área econômica e a base. A Turinê vai ser uma economia. Nós lançamos também o desenvolvimento da área de cidades e urbanas, mas de território e base. A Turinê vai ser uma área econômica e a base. A Turinê vai ser uma área econômica e a base. A Turinê vai ser uma área de cidades. O presidente Cooperativa Multisectoral Tarasso Uanjaburas, Egas dos Santos Andrade, no presidente Cooperativa Multisectoral Matadalam para Desenvolvimento Samalete, Vasco de Jesus Suárez Hateten, Grupo Nê estabelece, o de Halibur Comunidade Sira, Lihusi Rayosan, a Tubele Hadia Economia Família. A Turinê vai ser uma área econômica e a base. que nos ajudam a facilitar, a gente, as famílias, a gente, a processos do grupo, que nós vamos fazer o trabalho pra ter. A Turinê vai ser uma estrutura que estabelece um grupo cooperativo que no município de Hérmera, Jumarante Sando Lúria, composta por esse crédito União Sia no multisectoral. Beleza,